A violência atinge todas as classes sociais, é bem verdade, mas não alcança a todos com igual intensidade. Tampouco a justiça age com igual ligeireza e presteza. A maior parte das vítimas de armas de fogo no Brasil são jovens, são pobres, são negros. Basta ler as estatísticas para saber disso. Conforme relatório do próprio Ministério da Justiça, publicado recentemente, o número de homicídios que envolve a população negra e a juventude aumentou 103% em 2010. Isso não é um fato que não deva ser considerado pelas autoridades. A maior parte dos homicídios não são resolvidos, tem como vítimas pobres, moradores das periferias das grandes cidades. Certamente este episódio poderia ter acontecido em uma escola de classe média da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, ou num bairro do Morumbi, São Paulo, ou no bairro de Nazaré, na cidade de Belém, na capital do Pará. Isso é verdade. Por que pessoas armadas e perigosas existem em todas as classes sociais? Nós sabemos disso. Mas, certamente, o atirador de realengo teria enorme dificuldade para acessar as salas de aula em escolas da elite localizadas nesses bairros. Isso demonstra também que as condições educacionais e de segurança são diferenciadas, também socialmente. Os pobres sofrem mais com a violência, porque possuem menos proteção do poder público. Isso vale para as ruas que residem ou trafegam ou para as escolas que estudam. É necessário que o poder público tome providências. E essas providências não podem ser apenas paliativas, enquanto os holofotes da mídia estiverem ligados. E, se tratando de uma escola de periferia do Rio de Janeiro, os holofotes ficarão ligados por muito mais do que dois ou três dias, porque não se trata de crianças filhas da elite brasileira. É necessário segurança nas escolas públicas. É necessário segurança nas escolas públicas. Esse clamor chega aos ouvidos dos parlamentares todas as vezes que algum professor é espancado, que uma escola é assaltada, que um grupo rival invade o prédio para algum ajuste de contas, ou quando um homem invade e mata 11 crianças indecisadas.